O que aconteceu? Quem é a mãe aí? Quem é a mãe? Já aconteceu isso com você? Você dá uns tapinha e vem beijar A gente perde toda a ação Jesus, irmãos Aconteceu isso que está acontecendo aqui Tudo que está acontecendo aqui Não está fora da Bíblia Eu vi um comentário E o Senhor Jesus mandou falar pra você Que ignorou essa parte Jesus Os seus discípulos estavam brigando entre si Aí ele ficou acertado E veio assim de criança Em redor de Jesus Jesus ficou no meio Daquela criançada todinha E não está sendo diferente aqui hoje Jesus está no meio da igreja Pra guardar teu filho E profetizar em diante dessa palavra Irmã Que o teu filho será bênção E será bênção E será bênção Em nome de Jesus E toda maldade do adversário Contra nossas crianças Está sendo repreendida aqui nessa noite Tem um testemunho maravilhoso Aquela criança Quem lembra que aquela criança estava internada na UTI Estava no hospital Cadê a mãe? Cadê a irmã? Que falou que contou a bênção Estava internada O que Jesus falou pra você? Que ia te surpreender E surpreendeu aqui pra criança Para a glória do Senhor Aleluia Vocês não dão glória pra Deus Não irmã? Porque tanta glória e toda honra Pra Jesus Essa criança ia morrer Mas o Senhor Mas o Senhor não matou Desejou pra mãe dela Eu falei isso pra você? Que a criança ia morrer? Eu falei o que? Que Deus ia te surpreender Porque Deus ia surpreender Aquela medicina E aqui está a criança Para a glória do Senhor Mas o profeta de Deus Ensina o teu filho No caminho do Senhor Voltando lá a palavra Jesus pegou aquelas crianças Só que pegou uma no colo A menorzinha Aí chamou o Senhor E disse que estava tudo brigando Quem era maior Quem era mais profeta Quem cantava mais bonito Quem pregava melhor Jesus falou pra eles Vem cá Está vendo essas crianças Todas tinham aqui E essa que está aqui no meu colo Se vocês não tornarem Como essas crianças De maneira nenhuma Vocês vão herdar o céu Tem glória a Deus aí? Tem a criança aí pra Jesus? Eu não sou criança Mas eu gosto de criança Eu gosto de festa de criança Eu animava a festa de criança E gosto de criança Portanto Deus me deu seis Três filhos e três netos Eu louvo o Senhor por isso Vamos orar pelo seu filho? Quem trouxe o seu filho aqui? Quem está pertinho do seu filho aí? Toda criançada vem aqui Rápido Já vai entrar na palavra Vai rápido Tem bastante coisa Toda criança vem aqui na frente Cadê as obreiras da casa do Senhor? Cadê as obreiras? Por favor As crianças sabem orar pai nosso? Irmã Se o seu filho não sabe orar pai nosso A culpada é você Eu missionário? É Porque você sabe Que tem que orar pra dormir E orar pra levantar E o pai nosso É a maior oração Que Jesus ensinou aos seus discípulos Maria Vitória Essa menina aqui também é a Vitória É milagre Jesus também me mostrou Ela dentro de um cachorro Mortinha Mas Jesus mandou profetizar a vida E aqui está quantos anos você tem Vitória? Quatro aninhos E vai cem vezes mais Sobre a tua idade Viu? Cem vezes mais Em nome de Jesus Traz a criança aqui Vem filha Quem tem criança em casa? Você vai apresentar essa criança pra Jesus agora Eu tenho de 20 anos em casa Uma criança Nossos filhos são crianças pra nós Letícia Letícia não Melissa Vem também Nós estamos tudo criança Nós somos Ah não Eu sou jovem Vem pela vida Agora levanta suas armas pra cá Levanta suas armas Vocês sabem qual é a arma? Poderosa? É as mãos Vamos orar por eles Irmãos Sabia que Herodes está Matando criança? Ainda o espírito de Herodes Está matando criança Você diz que conta a mortandade de criança? Crianças violentadas Desaparecidas Sacrificadas A ídolos A demônios Famílias desesperadas Graças a Deus Que nunca aconteceu na nossa casa Então nós vamos pedir Para o Senhor visitar também essas crianças Vamos lá Fecha os olhinhos Todo mundo fecha os olhos Vai ganhar um presente depois Vocês vão ganhar um presente depois Se terminar o culto Vocês vão ganhar Gostam do presente? Gostam? Vocês gostam de presente? Vocês vão ganhar Fecha os olhinhos Quem orar mais alto Pai Nosso vai ganhar dois Vamos lá Fecha os olhos Estamos agora A poder do sangue de Jesus Usa essas crianças Em nome de Jesus O nosso salvador Que eu não vou ganhar um presente Que eu não vou ganhar um presente